BOTA FOGO A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Celeiro de campeões Boia Vila, Vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre E consagrando Na glória da região Sem preconceito Sem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira Barolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil BOTA FOGO BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Sua fibra Sua raça Mantém a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Celeiro de campeões Boia Vila, Vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre E consagrando Na glória da região Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira Barolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor O tricolor Crescendo sempre O tricolor Porque a galera do Pantera Não é mole O tricolor Crescendo sempre Porque a galera do Pantera Não é mole Porque a galera do Pantera Não é mole O tricolor Crescendo sempre Porque ninguém morre, porque a galera, quando ela não morre, o homem não morre. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão, sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição. A bravura da sua gente, acende nossos corações, grandioso Botafogo, celeiro de campeões. Foi a vila, vila Sibério, o berço do tricolor, crescendo sempre e consagrando na glória da região. Sem preconceito, sem branco e preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira, altaneira, varolil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão, sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição. A bravura da sua gente, acende nossos corações, grandioso Botafogo, celeiro de campeões. Foi a vila, vila Sibério, o berço do tricolor, crescendo sempre e consagrando na glória da região. Tem preconceito, tem branco e preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira, altaneira, varolil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém morre, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém morre, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém morre, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém morre, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém morre, porque a galera do Pantera não é mole.